Alexandre XRE300 Vamos ver se a gente consegue fazer um top speed ali Vamos lá Eu acho que não vai dar não, porque vai ter uma subida ali Realmente não dá não Vai ter outra ladeira ali na frente, vou ver se consigo lá A Sousa está aqui, tentando me acompanhar Vamos ver se a gente consegue ali Tem um declive melhor Não vai ter um declive, é um declive pequeno Mas vamos lá É um declive pequeno É um declive pequeno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Caramba Olha aí Vamos lá Será que eu pego? Será que eu pego? Sei não viu Será que a XRE pega a Tenerê? Rapaz Não Não me faça satisfeita não 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 Pessoal Despergou um carro ali Vamos lá. Olha o Fosquinha. 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 Olha o Motocashow XJ6. Será que a Sousa vai fazer o Rafinha com a XJ? Olha o Fosquinha. Foi atrás. Olha o Fosquinha. Olha o Fosquinha. Olha o Fosquinha. Olha o Fosquinha. Acho que entra por aqui para ir lá para a represa. A Sousa conseguiu ultrapassar ele. Agora vamos ultrapassar ele ali na lombada. Olha o Fosquinha. 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 Não tem nem comparação. Quando você está numa estrada. Você fica fazendo rachinha com a moto dessa aí. E você acha que está fazendo... Intimidando ele. Na verdade é ele que não está acelerando. Aí você chega perto. Mas se ele acelerar meu amigo. E você não vê nem a poeira A moto 600 é um desempenho muito grande comparado com a atrasão Eu vou filmar até ali na Acerolândia E já vou agradecendo a presença de vocês É, como a maioria tá acostumada aí no meu canal Sabe que eu gosto de andar nessa velocidade aqui Mas isso não quer dizer que de vez em quando eu não coloque Com quase top speed aí Eu convidei Itaçosa pra ir ali no... Ali no Açude Ele não quis ir não Porque ultimamente ele não gosta muito de pegar off-road Um dos motivos é pra não melar a moto, né? E outro motivo é que o risco de cair com a moto é maior, lógico Aí ele não quer correr o risco A Açude tá indo lá pra frente Era pra gente ter feito o retorno ali Então vou dar um corte no vídeo aqui Já já Porque tem um pedacinho aqui legal, as árvores Tem muito pé de jaca Pra de jaca aqui é boia Aqui tem a escola... A escola de formação de militares Aqui de Pernambuco Aí você que vai fazer... Tá fazendo concurso pra Polícia Militar, pros bombeiros Vocês vão se formar aqui Academia de Polícia Militar de Paldalho Agora aqui são pros oficiais, né? Eu não sei se... Se cabos, soldados, se eles se formam aqui Isso eu não sei Eu sei que oficiais é aí Sabor do sertão Eu já vi gente almoçando aqui, viu? Tem alguns vídeos aí Valeu! Fui!